A culpa é toda da Graciele Lacerda. Quem mandou ela criar um perfil falso para atacar a família do Zezé? Esse foi apenas um dos milhares de comentários que a Graciele Lacerda recebeu nas redes sociais, após filhos ficarem sem se falar, e Zilu ser internada nos Estados Unidos. Detalhe. Pela primeira vez os filhos do Zezé vão passar as festas de fim de anos separados e longe dos pais. Antes de te contar todos os detalhes que os internautas disseram. Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. Se inscreva agora no nosso canal, pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? É minha gente. Após a crise que se instaurou na família Camargo, e a disputa interminável nas redes sociais entre Graciele Lacerda e Igor Camargo, internautas detonaram a atitude da Graciele. Uma internauta escreveu. Como pode uma mulher de 43 anos fazer perfil fake para tentar se proteger? Isso não é coisa de mulher de verdade. Uma outra escreveu. A culpa de toda essa confusão é da própria Graciele. Se ela não tivesse esse perfil falso, nada disso estaria acontecendo. Ela desuniu a família, parece até que isso foi planejado. Vale lembrar que a Graciele Lacerda ainda teria conseguido uma vitória na justiça, impedindo que a Mabili cite seu nome na internet. Situação bem polêmica, né? E aí? Você acha que a Graciele Lacerda é realmente a culpada por toda essa situação? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha.